evoluir significa mudar e a grande questão é mudamos para se diz assim é bom não sei bom a gente tem que saber dizer mas isso é muito difícil sim mas não é impossível nessas gerações que estão em ebulição a principal marca será nós nos questionarmos e a eles qual é o propósito naquilo que vai fazer seja o que fizer vai fazer o teu melhor ou quer abraçar o pantanoso terreno da mediocridade milhor quando tinha 80 anos de idade dizia o que serve para você e para mim ele dizia ele morreu com 88 e atenção moçada isso com 80 anos atenção moçada quando eu tiver 88 anos eu quero dizer algo vocês não esquecerem não imaginava que eu morrer com 88 milhor dizia atenção moçada quando eu disser no meu tempo eu quero dizer daqui a 10 anos olha só aos 80 anos de idade ele dizia isso atenção moçada quando eu disser no meu tempo eu quero dizer daqui a 10 anos mas milhor também dizia algo que serve e que hoje quando vocês tiverem logo depois da minha fala a apresentação de cursos atividades percepções tudo aquilo que são as trilhas de saber e conhecimento que a faap dispõe é interessante que a gente seja capaz de pensar naquilo que milhor também lembrava ao afirmar se você não tem dúvidas é porque está mal informado se você não tem dúvidas é porque está mal informado cuidado nós estamos vivendo uma geração mais jovem de idade que acha que não tem dúvida e está plena de dúvidas tanto que a filosofia voltou com força no cotidiano boa parte do meu público de leitores ou de pessoas que um pouco bom no palestras tem menos de 18 anos de idade porque há uma angústia voltando ao graciliano que hoje aniversaria muito forte em relação a caminhos trajetórias mas uma parte acho que não tem dúvida faz uma leitura apressada nós hoje vivemos sim movimentos de agressividade muito grande por conta de uma magnífica tecnologia que também serve para relações superficiais e imediatistas aprender algo que alguns antigos nos ensinaram e continua valendo paciência paciência não é lerdeza ser lerdo é sinal de incompetência paciência capacidade de olhar colocar aquele aviso antigo nos trilhos de trem pare olhe escute formar a nova geração porque ela tenha também alguma paciência e nós também e a melhor maneira de aprender a ter paciência ensinar a criança desde pequena a cozinhar a cozinhar porque a cozinha exige paciência para você fazer uma comida que seja saborosa que seja saudável precisa tempo paciência não é uma coisa automática que você puxa do freezer e coloca ela até serve em momentos de urgência mas é outra lógica e por isso nesses dois minutos finais a gente vai ter um desespero milor lembrava algo o importante é ter sem que o ter te tenha olha que frase boa o importante é ter sem que o ter te tenha isto é não seja possuído por aquilo que você possui não seja a propriedade da tua propriedade nós como eu disse no ponto de partida vivemos assim angústias partilhadas há gerações com menos idade que são nossas contemporâneas tem dúvidas desespero certezas exageradas mas tenta bem sentido de urgência em várias situações capacidade de conectividade de colaboração de uma formação que admita né uso também de uma tecnologia para uma proximidade maior que continuam com os mesmos amigos de escola ao contrário da geração anterior e a outra que se apartou mas as novas tecnologias permitiram esse contato com seus colegas que ficaram no fundamental até para quem já terminou o médio poucos de nós com mais 50 anos ainda temos os nossos amigos de escola que foi se distanciando a tecnologia permitiu mas ela permite também a superficialidade por isso tempos maravilhosos tempos em que a gente é capaz e com uma tecnologia dentro da faap fazer aqui uma reflexão que atinge vários lugares e outras cidades que permite que enquanto teu filho ou filha ou a pessoa que se ajuda a cuidar está fazendo um exame você participe né de uma palestra de outras atividades depois conheça coisas dentro do campus seja capaz antes de mais nada de um mundo que tem um encantamento encantamento esse que vai desde o mundo tecnológico até ao que eu fiz durante e agora completando 60 minutos que é uma aula expositiva uma aula expositiva no palco do teatro do qual eu estou há 11 horas saído via um grupo de atores capitaneados por um grande líder fazer algo que a humanidade faz há séculos a arte capacidade e superança isso eu gostaria de fazer sempre mas eu fiz aqui uma aula expositiva há muita gente que fazia tempo que não assistia uma aula no sentido de um professor falando né durante uma hora fazendo algo que nos ajuda a pensar um pouco para quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve por isso a gente partilha com aqueles que hoje estão fazendo seus exames as ideias e para onde vocês querem ir mas a pergunta tem que ser partilhada e nós e evoluir significa mudar e a grande questão é mudamos para se diz assim é bom não sei onde eu tenho que saber dizer mas isso é muito difícil sim mas não é possível ah mas isso aí não é tarefa minha de quem é afinal e aí eu termino nossos antigos lá no muitos passados coisas ótimas falar outros eram idiotices mas algumas coisas são boas uma delas não há mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe isso é um conselho de uma sabedoria genial aliás alguns idosos têm uma capacidade boa minha mãe emília 90 anos diz filho preste atenção cuida do corpo direitinho que o corpo é uma coisa tão boa que você cuidar dele direitinho e dura a vida toda isso sim é inteligência sobre prazo de validade mas os antigos diziam também é isso que a Fábio faz conosco nesse dia hoje em que estamos aqui atividades antes essa agora depois das sequências algumas pessoas dizem assim é uma esquartela dele que a coisa tá tá feia viu se ficar o bicho come se correr o bicho pega falta a terceira parte por isso que nós somos centenas aqui em São José em Ribeirão se ficar o bicho come se correr o bicho pega mas se juntar o bicho foge e a ideia de ser capaz não de uma maneira tolamente romântica mas de colocar nossa inteligência a serviço de algo que como Pierre Daque lembrou se o futuro é o passado em preparação essas gerações em ebulição que se encontram no hoje isto é no passado do futuro e no futuro do passado aí sim daqui a 20, 30 anos quem aqui estiver ainda poderá olhar e dizer se bom a gente fez nosso melhor e ensinou os outros que conosco estavam a também fazerem o deles